Fala pessoal, boa tarde, Renan Alonso de Ouro aqui mais uma vez, continuando o vídeo aí da Robo XC60, a gente está fazendo um tratamento completo, agora eu vou explicar para vocês aqui o processo de uma limpeza aqui das rodas e da prática de rodas, eu vou explicar o produto que eu uso e como eu faço esse processo, existe duas maneiras, a primeira maneira é colocando o carro no cavalete, removendo as rodas e fazendo uma limpeza detalhada dentro da casa de rodas, mas aqui eu vou fazer uma limpeza comercial, uma limpeza que vai dar um bom resultado também, uma limpeza tão profunda, então eu vou explicar para vocês o que eu vou usar, eu vou usar o Multi 200 de novo, que é um desengraxante, esse desengraxante vai ajudar a tirar toda a sujeira da prática de roda, da roda e toda a contaminação que tem no pneu, para mim poder aplicar um pretinho e dar uma eficiência melhor, eu vou usar essa escova, eu vou usar essa escova para fazer a limpeza, para aturar na caixa de roda, vou jogar água, vou explicar o processo, agora pessoal, eu vou jogar água aqui na caixa de roda, fazer um pouco de barulho para dar lavadora, pessoal, essa roda não está muito suja, assim, né, porque eu já tinha jogado água nela um pouco antes, porque eu tive que fazer uma lavagem no carro para fazer o polimento, mas é isso, aqui dentro desse recipiente tem o Multi 200, agora eu vou aplicar aqui na roda, como vocês viram, aplicam na roda, e isso já está bem, se vocês perceberem, já começa a sair o líquido preto, que é a contaminação, então eu vou deixar agir um pouquinho aqui, para soltar a sujeira e volto para mostrar o processo, vou dar uma pausa no vídeo, já já eu volto, obrigado, já apliquei o produto, deixei agir, agora eu vou usar essa escova, essa escova é uma escova da Vonix, própria para fazer limpeza de caixa de roda, eu vou escovar aqui a caixa de roda, vou lavar aqui a roda, vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, então eu vou aplicar a água para tirar a sujeira, Vou usar ela também pra tirar aqui um pouco do excesso do silicone ou qualquer gordura que tenha no pneu. De repente algum pretinho utilizado, algum selante, tá bom? Só um minuto. Vou usar esse APC aqui pra ajudar na limpeza. O APC é só pra molhar um pouquinho, pessoal, e vai ajudar aqui nesse colapso. Bom, eu vou fazer esse processo com essa escova na roda inteira. Vou lavar a parte de metal aqui com uma luva de microfibra. Vou dar uma pausa no vídeo agora e já volto pra mostrar o resultado. Obrigado. Então, pessoal, já fiz a escovação da caixa inteira. Escovei o pneu, lavei a roda. Agora eu vou jogar ela pra tirar o excesso, secar, aplicar um protetor de caixa de rodas e aplicar um pretinho específico pra esse pneu. É isso. A mão de ouro agradece a sua atenção. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão ou alguma crítica, a gente aceita também, tá bom? Dá um like lá. Ajuda a gente aí a crescer nesse canal. Valeu. Obrigado.